Aqui em São José do Xingu, na realização da primeira AgriShow, junto com o meu parceiro aqui, o Raveno Coelho, o secretário de Agricultura. Raveno, fala um pouquinho dessa grande festa aí. Então, a nossa primeira Xingu AgriShow, Camila, é um evento realizado pela Prefeitura, em parceria com o governo do estado de Mato Grosso, juntamente com a Secretaria de Estado de Cultura, onde nós estamos reunindo aqui a festa do milho, exposição de máquinas, rodeio em touro e o primeiro fórum político do Xingu. É um mix aí, de diversos encontros, onde a gente está comercializando máquinas, está tendo a diversão do rodeio, está fazendo o debate do fórum político. Enfim, uma festa boa para toda a comunidade de São José do Xingu, para a região. E, com certeza, virão outras. É, a primeira de muitas, né? Esse é o primeiro ano depois que nós estamos saindo da pandemia e acredito aí que o ano que vem a gente vai trabalhar para melhorar ainda mais o nosso segundo Xingu AgriShow. A adesão, a participação das pessoas foi boa, está sendo boa? Sim, muito boa. Ontem, no primeiro dia, quinta-feira, até me surpreendeu muita gente à noite. E a expectativa é que no sábado ainda seja a casa lotada, né? Maravilha!